E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Celeste caralho, celeste caralho Vou, 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 duraco Aí de novo atacando, pode ter certeza dano Agora aqui num conceito, se precisa encarar aqui Na batida porque tem que ter mais do que cara Feia pra me botar medo E na verdade nada me bota aqui na roda Por isso que eu faço rima, o verso revigora Sabe por quê? Agora né mano, esse que é o conceito Perdi a rima, mas não sei É, isso eu nem precisei de nada pra botar medo Tá ligado mano, que esse que é um enredo Eu vou te explicar, cê tá prepotente ainda Minha cara é feia, mas a minha dima é puta linda Fechou, eu vou te explicar Eu tenho muita rima e muito verso pra trocar Falou de cara feia, é só isso que cê faz Na hora de trocar rima sabe que é incapaz Sua rima é puta linda, eu entendi aqui na batida Pode ter certeza mano, que eu tenho disciplina Sua rima é puta linda, mas eu não sou puta rara Porque eu trabalho só pra ser uma puta cara É, você trabalha pra ser uma puta cara Eu sei que eu tô no mundo, tá ligado a rima dispara Só que eu não sou uma puta cara No meio desses coisão eu sempre fui uma puta rara Aê, aê, você é uma puta rara Foi o que cê fala no verso, fica suave Que eu vivo agora, não sou disperso Sabe por quê? Eu faço fim, eu não sou uma puta cara putada Eu só ouço uma puta pra mim É, cê tá ligado mano, é isso que eu penso E não é isso que pensa esse elenco Só que eu vou te explicar Agora você entenda Porque pra mim é quem trabalha e coloca comida na mesa É isso que eu faço na minha, fica suave Que agora eu tenho uma disciplina Cê sabe mano, agora eu tenho uma disciplina Quando pago meu aluguel, você opina na minha vida É, cê tá ligado Sabe por quê que eu vou te explicar, meu aliado Fata o seu corre, por isso cê vai se fuder Eu não vou pagar seu aluguel, eu já tenho para pagar o meu E aê, vai ligar muito barulho pra esse round Cês ouviram a rima, sejam juntos Quem não gostou, palminha, certo família Muito barulho a minha esquerda A DH Muito barulho a minha direita Para a quicha Vou confirmar a família Pra você dar com vontade Não gostou, palminha A esquerda, DH Direita, a quicha Mãozinha família, DH Só, só, só Levanta a mão quem gostou da cima da DH Só pra eu ver uma coisa Só pra eu ver uma coisa É só pra eu ver András tá contando só pra gente ver uma coisa Nada demais Só pra eu ter 10, quanta gente tem 29, DH Isso, a gente tá contando um pouco Diferentemente mão esquerda, direita, prates e o cotoco Para aqui, por favor 29, né